Música Aqui na cidade de Itaibaté, no nordeste da Argentina, encontramos nas águas do rio Paraná alguém nascido para ser selvagem. O nome dele é Pitch, um pescador que é puro, low control. O experiente guia de pesca está sempre curtindo um som na lanche. Música atrapalha na pescaria? Não, não atrapalha. Melhora. Calma, ansiedade, então pega o peixe. Se você está ansioso para pegar, não vai pegar. Tem que estar relaxado, tem que estar divirtiéndose, beber alguma coisa, algo fresco e esperar. Vamos fazer um desafio. Cada dourado que a gente pegar, vamos curtir um rock, pode ser? Tá, bom. Você que vai ficar responsável pela trilha sonora do programa. Sim. Ali no celular, o Pitch já está preparando a playlist que vai embalar a nossa pescaria. Além de ser o nosso DJ, o Pitch vai ser o nosso guia em busca dos grandes dourados da Argentina. Se prepare, que vai começar um Rock in Rio, Rio Paraná. O Rock abre o caminho pelas águas do Rio Paraná. Não é guitarra, mas nossa tralha de pesca está afinada. Ele está ali, Paulo, bem no barranco, isso. Aí, em cima dele. A gente pescando tipo um tucuraré, entrou aqui no arremesso. E olha lá o douradinho que veio para cá. Em algumas regiões, a pessoa fala pinchar, né? Ou arremessar, como é mais comum na região, no interior de São Paulo. A gente vai devolver para a água. Nós vamos mostrar hoje várias formas de se pegar o dourado. Vamos devolver ele para a água. O douradinho vai crescer. Nós vamos pegar bem maiores. Esse vale música. Vamos ver. Para começar, que tal curtir um Rock argentino? Esse é o som da banda Soda Stereo. Com certeza você já ouviu. Lembrou? É que essa música, a Argentina, fez sucesso no Brasil com uma versão em potulês da banda capital inicial. E todo mundo entra no clima. Mescareta, né? Rock'n'Roll. A bateria aqui, ó. Nosso DJ está empolgado. Nas ondas do rádio ou nas ondas do rio, ele edita o ritmo da aventura. Não é heavy metal, o rock não é pesado. Pesado, só o peixe, que precisa de dois pescadores para fisgar. Trava aí, fisga. Aí, peixe. Peixe? Peixe. Olha o peixe. Olha o peixe. Fisga, risga. Fisga. Corre que ele vai para o lado, vai para o mato. Sai do mato, meiaco. Tá preso. Se você está se frescendo, vai aí. Vai se acabar. E o coração, Naime? Nossa senhora. Emoção. Pesado, hein? Os pescadores vão se revezando para tentar tirar o peixe. Passando novamente a barra aqui para o nosso amigo Naime. Trabalhando. E agora a briga. Está aqui, está debaixo do barco. Vai sair, vai sair. Que lindo dourado! Pulando na lente do terno, gente. Que coisa maravilhosa. É só segurar o nosso amigo Pitty aqui. Vai para cima dele. Olha o troféu, olha o troféu. Eita! Isso! Esse não perde mais. Embarcado, que coisa linda. E aí o coração, Naime? Parado. Emoção grande. Não tem como descrever a emoção de tirar um peixe desse aqui. Uma viagem maravilhosa para a Argentina. Está aí, um troféu. Que lindo peixe. É terra da gente? Terra da gente é emoção sempre. Vamos dar vida para ele? Vamos devolver para a água. Vai, Ficulano. Parabéns! Obrigado, obrigado, gente. Paraíso dos Dourados, né? E Itaibaté. Não, que lindo. Pescavamos do lado argentino. Do outro lado, do Paraguai. Pegou ele. Quase foi para a Galhada, né? Deu trabalho. Mas o nosso amigo Pitty aqui, Pitty. Obrigado. Obrigado. A gente não sabe se ele é roqueiro ou se ele é pescador, né? É uma mistura. Pode preparar a música aí. Qual que é aquela que a gente estava ouvindo hoje? Como que é? Your Love, Outfield, Outfield Your Love. Sobe o sol. Tô na bateria aqui. A música contagia até um bokeiro e um postido do outro bar. Olha aí o nosso auxiliar mandando ver. Aumenta o som que tem mais peixe na ponta da linha. Nossa, que força! Dourado grande, hein? Rapaz, o que está pensando? Vamos embora. Rodamos, rodamos e nada. A última vez que passamos para o barco. Olha só, o ponto certo. Parece ser um peixe muito grande. Ele chegou a saltar, né, peixe? Sim, sacou. Puxou, tomou muita linha. O pitch acelerou para fisgar o peixe. E bem-vindo, hein? Olha ali, vai pintar. O bicho é forte. E na hora que ele ver a claridade aqui, ele vai tomar. Expectativa. O peixe vai dar as caras. Que briga, o Dourado da Argentina. É o famoso Douradon. Vai sair, vai sair! Jesus, amor. Que espetáculo! Vem, chão. Belo, Dourado. Valeu a persistência. Valeu demais. Pescador é assim, tem que ser persistente. O nosso grande troféu. Aê! Valeu, pinte! Olha que espetáculo! Isso é, Argentina! Cara, olha que peixe saudável, peixe lindo. E olha o tamanho do dente desse bicho. O Dourado, o predador voraz. Um dos peixes mais incríveis de a gente pescar. É um espetáculo da natureza. Falam que na Argentina é a terra dos grandes dourados. Tá aí, ó. Emocionante, cara. Emocionante tirar um bicho desse. E é difícil fisgar o Dourado, porque a estrutura na cabeça aqui, ele tem muitos ossos, né? Então, quando você fisga, se não for bem fisgado, que nem foi esse peixe, ele acaba escapando, né? A gente não vai segurar muito peixe, já vamos devolver pra água. Já começou a chover agora, foi no apito final do juiz, hein? Isso aí. Foi no último lance, pinte. Vamos soltar ele. Depois da foto, uma última declaração de carinho. Obrigado pela alegria que você trouxe pra gente. Foi embora. Show de bola! Valeu, André! Valeu, Pitty! Valeu, terra da gente! Sabe aquele clássico da banda norte-americana Cree Dance? O refrão diz mais ou menos assim. Você já ouviu a chuva cair em um dia ensolarado? Pois é, nossa equipe viu. O dia começou com o sol, mas aos poucos as nuvens foram chegando, chegando e nem adianta se proteger, porque a chuva veio com tudo, acompanhada de raios. Caiu uma tempestade que a gente mal conseguia enxergar os outros barcos na água. Fica difícil até pra navegar. Mesmo assim, o nosso DJ não perde o bom humor. Pro dia de hoje, toca a quela do Kiko Zambiante. Sim, no dia eu pudesse ver meu passado inteiro. Fugimos da chuva. Foi um pé d'água daqueles. O barco foi pra garagem. Mas sabe como é aquele ditado? Depois da tempestade, vem a bonança. Se preparem, porque começa agora o nosso grande desafio na Argentina. A pesca agora é no currículo. Uma técnica onde o barco vai passando pelos pontos de pesca com a isca artificial na água. Nosso guia fica de olho. E de repente ele acelera o barco pra fisgar o peixe e começar uma explosão de alegria. Prazer, Dourado! O homem sentiu que é brasileiro, mas aqui, nas águas... Tá dando cabeçada. No Paraná, na Argentina, ele dá o show. Tá muito longe. A expectativa é que ele apareça pras nossas lentes aqui. Acho que ele já deu uma cansadinha, viu, Paulo? Já tá cansado. Vamos ver. O pescador tá cansado. Já tá fingindo arrego, pescador? Não! A emoção é muito grande, não dá, não. Vai aparecer. Vai pintar. Tá puxando, tomando linha. Só dá pra ver o punto dele aqui. É bonito. Mas parece ser um gigante. Olha que peixe lindo! Um gigante! Parece que tá bem fisgado. Olha o tamanho desse peixe! Olha o peixe! Olha o tamanho! Muita atenção agora pra tentar tirar ele, que é um peixe muito forte. Vamos tirar! Vamos lá! Vamos embora! Vamos embora! Que peixe lindo! Um espetáculo! Lindo, Leonardo. Vamos lá! Que troféu! Caramba! Joga! Pitty, auxiliando a gente aqui pra segurar o peixe que eu cansei. Aqui é rock and roll, né? É rock and roll, olha aí, Rio Paraná. Olha o tamanho desse lado, quantos quilos, Pitty? 13, 14 quilos, mas não é menor. 13, 14 quilos, tem gente que vem de longe buscar os grandes, os gigantes aqui do Rio Paraná. Tem que frisgar ele na puxada do motor e olha que peixe bonito, saudável, lindo, é um espetáculo da natureza. Hora de devolver o peixe pra água. Passando várias emoções aqui na Argentina e acompanhado dessa equipe maravilhosa do Terra da Gente, que a gente assiste há muitos anos. Saiu desfilando, saiu desfilando, olha só, que lindo. Que espetáculo. Valeu, garoto, vem cá, Pitty. Ae, é o som de Guns N' Roses. Ah, gente, é rock and roll. Luta roll. Vai tocar a bateria. Argentina, bem-vindos. Foi um show em terras argentinas. Uhul! Onde descobrimos que as grandes estrelas do Rio brilham como todo grande ácido do rock. Onde descobrimos que as grandes estrelas do rock. Onde está a bateria. Onde está a bateria. Legenda Adriana Zanotto